No último sábado, por volta de 3 da tarde, comecei a estudar o card inteiro do UFC 259 para às 5 poder entrar ao vivo aqui no sexto round e responder as perguntas de vocês. Depois fiz um lanche, tomei um banho, esquematizei a programação do canal para os próximos dias e por volta de 8, 9 horas da noite, deitei para tirar um cochilo. Acordei meia-noite no instante em que começava o card principal e desse horário até 9 horas da manhã, escrevi o roteiro para 4 resenhas e gravei tudo isso. Podia ter feito live? Podia. Podia ter ligado a câmera e reagido continuamente a tudo que vi? Também. Mas não tem jeito, eu trabalho assim. Gosto de pesquisar, ser analítico e passar para vocês um conteúdo curado. Topar fazer o caminho mais longo, aliás, é exatamente o meu diferencial competitivo aqui no YouTube. O curioso é que o comentário que eu mais recebi depois desse esforço da madrugada foi Renato, seu vagabundo, não vai fazer resenha sobre o Islam Mahashev? E vocês estão certos, um card tão denso quanto o UFC 259 merece ainda mais resenhas. Então se no domingo passei o resto do dia em estado semi-vegetativo, de segunda-feira não passa. E hoje vamos falar sobre a maior vitória da carreira do pupilo mais cabuloso de Habib Nurmagomedov. Em primeiro lugar, o interesse do público era grande porque o Islam sempre foi o número 2 do clã do Daguestão. Seu Abdumanap, falecido pai do Habib, treinador de todos eles, dizia que um dos principais motivos que queria que o filho se aposentasse novo era para o Islam, 3 anos mais jovem, virar campeão também. Daniel Cormier já havia dito que um dos principais segredos do sucesso do Habib era ter um companheiro de treinos do nível do Islam. Porque quem entrega os piores e mais duros rounds ao Habib é o Islam e dentro da academia. Essa semana, Cormier foi ainda mais longe e disse que se tratando de puro wrestling, o melhor de todo o clã do Daguestão é o Islam. Para vocês terem uma noção, a expectativa é tamanha que o Islam é o décimo lutador mais seguido de todo o UFC no Instagram, sem sequer ser top 10 do peso leve. E olha que essa lista inclui os aposentados Jorge St. Pierre, Ronda Rousey, Habib Nurmagomedov e Anderson Silva, que pelo menos está fora do UFC. Entre os ativos, Islam Mahashev seria o sétimo, com 2,7 milhões de seguidores. Claro, o que importa é o resultado, não a expectativa. Na hora do Vamos Ver, de repente, o Habib tem uma blindagem mental muito maior do que a do Islam, por exemplo. O grande problema é que Mahashev, que também é campeão mundial de combate sambor, estava simplesmente cagado de urubu. Teve lesão, furunculo, ficou trancado, preso na Rússia no início da pandemia, perdeu luta porque o adversário estava com Covid e por aí vai. O cara estava sem lutar desde setembro de 2019. Claro, pela inatividade, acabou ficando para trás na lembrança do público. Para completar, o Drew Dober, adversário do UFC 259, era, sim, uma baita ameaça. Um dos maiores pegadores do peso leve e um dos mais duros desranqueados da categoria. Bicho focado no Muay Thai desde os 13 anos de idade. Linha de 3 nocautaços seguidos, totalizando 10 numa carreira relativamente curta, sem contar que é um dos principais, se não o principal sparring de Justin Gate e agora Kamaru Usman. Ou seja, está acostumado a lidar diariamente com wrestlers de elite. Inclusive, achei o casamento bem estranho, porque é alto risco e baixa recompensa para o Islam, um cara que, na teoria, o Ultimate teria todo o interesse em acelerar. Porque com o Habib fora e agora o Hanzat Kimaev em dúvida, o Islam passa a ser o porta-bandeira desse mercado russo barra-islâmico. Mas, enfim, a luta rolou e o que aconteceu? Exatamente o que se esperava de Islam Mahashev, um massacre. No primeiro round, o Dober, que é bem forte, roliço para a categoria, conseguiu ficar de pé por um minuto. No segundo round, 30 segundos. E no terceiro, 20 segundos. Aliás, as três quedas, um em cada round, porque o Dober não levantou mais, são coisa de cinema. O single leg no primeiro, baixinho, abaixo do radar, praticamente impossível de ser defendido, é no estado da arte. No chão, o Dober, que é a faixa roxa de jiu-jitsu, apanhou todos os rounds. Quase foi finalizado algumas vezes, mas o destaque mesmo foi o fim. Tecnicamente, a causa mortes foi um katagatame, mas o katagatame tradicional não tem nada a ver com o que o Islam Mahashev fez. O katagatame tradicional consiste em você abraçar a cabeça do seu adversário, colar a sua cabeça no braço dele e fazer uma pressão, de um lado com o seu próprio braço, do outro lado com o braço dele o enforcando, e a sua cabeça aqui ajudando. Mahashev finalizou o Dober com o ombro no pescoço e a própria testa no chão. Você que treina jiu-jitsu, eu convido. Tente fazer isso na academia. É muito difícil de pegar, concretizar isso numa luta profissional contra adversário de elite sugere que a pressão ali era coisa de maluco. O próprio Danawati brincou na coletiva de imprensa que a força empregada no movimento era tão grande, mas tão grande, que ele que estava pertinho viu músculos saltando das costas do Islam que ele nem sabia que existiam. Toda atuação do Habib também é um show à parte, a forma como ele explode de emoção, de alegria na hora dos três tapinhas, e toda a paixão, a intensidade na hora de passar as instruções entre rounds. O cara de fato assumiu a posição do pai, como líder da equipe. Eu disse no meu Twitter na hora da luta e repito aqui, se você é peso leve do UFC, boa sorte ao tentar parar as quedas desse cidadão. Porque em toda aquela habilidade, explosão, velocidade e força, a gente nota uma vida inteira de abdicação. Não ingeriu uma gota de álcool, não fumou um cigarro, não virou uma noite, não tem noitada, putaria. São 30 anos de repetição e treino. Baseado no que vimos em Habib vs. Gates, não sei se o próprio Gates ou até o Michael Chandler, Red Cross All American, param essas quedas. E pra quem se adianta e afirma que o jiu-jitsu é o caminho, vai lembrar que primeiro tem que quedar o cara. Em segundo lugar, na penúltima rodada, ele passou um round inteiro no chão por cima do Davi Ramos, campeão do ADCC e faixa preta top de linha. E não só não correu grandes perigos, como quase encerrou a luta através do ground and pound. Pra terminar, acho sim que vão acelerá-lo na próxima fase, exatamente pra suprir essa carência comercial que já citei. E a melhor opção possível pro Mahashev é exatamente quem ele inteligentemente pediu pós-luta. Abre aspas. Minha luta dos sonhos é o Tony Ferguson, porque temos uma história com ele de anos. Não entendo esse cara, o Habib tá aposentado e ele segue falando merda. Quero ajudá-lo a se aposentar. Aí ele conta como já é íntimo do El Cucuy. Abre aspas de novo. O Tony é canhoto, eu também. Quando o Habib aceitou as lutas com ele, todas as cinco vezes eu o ajudei. Então sei exatamente como o Tony trabalha. Sei muito sobre ele. Perfeito. O Tony vem de duas derrotas pesadas, né, em sequência, mas ainda é o quinto do ranking e tem muito nome. Pegar o pupilo número um do Habib com o Habib no corner, acho que é a melhor narrativa que ele vai conseguir agora. Imagina só se o Tony vence. Aliás, a melhor, talvez a mais eficiente forma de trazer o Habib de volta é batendo no Slam. Mas, como já disse antes, boa sorte com isso. E como sempre, pessoal, isso é apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acharam aí dessa atuação galáctica do Slam Mahashev? É o novo Habib? Vai ser campeão dos leves? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha, pra virar membro do clube do Sexto Round e concorrer a belíssimas camisas como essa aqui, tem outros modelos também, e participar de todo o nosso conteúdo, ajudar o canal a crescer, considere clicar no botão azul Seja Membro aqui embaixo. E hoje, mais cedo, rolou o podcast do Sexto Round. Eu, Lucas Carrano e André Azevedo passamos uma régua, passamos a limpo esse maluco UFC 259. Tiveram vários detalhes que não entraram nas minhas resenhas, outras lutas também foram discutidas. Tá bem divertido, bem informativo, vale a pena você clicar no link aqui do lado ou acessar as plataformas de áudio, né, de Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, entre outras. Beleza? Muito obrigado pela audiência de sempre, um grande abraço e até a próxima.